Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Brás, não escutaram errado não, mais um vídeo do canal aqui no Brás. Hoje eu vim mostrar a distribuidora Issan, uma loja gigantesca aqui da rua Valtier no Brás, que trabalha com um pouco de tudo. Hoje eu vou mostrar a parte de utilidades no atacado deles, para você lojista aí, e mais para frente eu volto para mostrar os outros setores da loja aí. Então, bora ir para o vídeo, não esquece de deixar o like, se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Toda semana tem vídeo de algum comércio, está 25 de março e no caso de hoje aqui no Brás. Bora lá! A loja, ela fica na rua Valtier, é uma loja gigantesca, está vendo a esquina lá? Lá começa a loja e vem embora. Ela é no número 468 da rua Valtier. Na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dele certinho para vocês aí. A Issan, aqui no Brás, é uma loja gigantesca, com vários setores aqui dentro da loja. Trabalha só atacado, não trabalha varejo, tá? Todos os preços que eu vou passar para vocês é preço de atacado. Hoje, o mínimo em compra deles aí é de 300 reais, só que você tem a opção de fazer cadastro com o teu CPF. Antigamente não era permitido, agora você com o teu CPF você pode estar vindo, faz um cadastrinho acima de 300 reais, você consegue estar comprando com eles. Então, ó, esse preço de 6,98, no caso dessa camequinha aqui, é o preço do atacado da loja, tá bom? Aqui tem uma pilha com chaleiras, aí você vai ter chaleira para todo tamanho aqui na loja, ó. O preço desse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, é 29,98 reais, que é essa aqui, ó. Ela é uma chaleira até grande, tá? Ela é coloridinha, tem algumas cores aí dessa chaleira. Nessa parte aqui, ó, é uns kitzinhos de colher, garfo e faca, tá? Vem com 3 unidades, preço 3,68. Aqui é a faca, são 3 unidades, 3,68. E aqui é o garfo, também com 3 unidades, o preço dele é 3,68. Aqui é escorredor plástico, tá? Esses escorredores são multiuso. Esse modelo aqui, 32 por 10, ele tá 2,48 reais, eu tô vendo só nessa cor verde. E aqui em cima tem um outro modelo de 24 centímetros. Esse aqui já tô vendo bastante opção de cor dele, ó. Esse daqui tá custando 3,98 reais. Nessa parte da loja, são uns kits, uns conjuntos de pote. Esse mesmo vem com 3 unidades. O preço dele, 6,28 com 3. E se você for pegar a caixa, vem 12 kitzinhos esses dentro da caixa desse kit aí, desse modelo. Ó, em cima já tem um outro modelo aqui, ó, que tá 6,28, esse redondinho. Depois aqui embaixo, você encontra esse aqui, que é um kit também, ó. Com 3 unidades, esse quadrado tá 5,28. Como você vê o preço aqui na loja, ó, tá vendo 6 aqui, ó. Tem um código aqui, é 6, a letra e o número. Então é 6 reais. Aí tem a letrinha E, 28 centavos. É bem fácil de você ver o preço da etiqueta aí. É uma caneca em porcelana, pro dia dos pais. E aí você tem, ó, pai, melhor amigo, melhor pai. Você vai encontrar bastante desenhos na canequinha aí. O preço dela é 6,98. É caneca em porcelana também. É uma caneca de 250 ml. E aqui sempre nas etiquetas, você vai encontrar a quantidade que vem na caixa, tá. A caixa vem com 24 unidades. Preta, você encontra verde, você encontra branca, você encontra azul. 6,98. E aqui, ó, é uma caneca que eles chamam de jumbo, de 450 ml. É grande essas canecas aqui. O preço dela tá 7,78. Mesma coisa, você encontra, ó, algumas cores aí dessa caneca jumbo pra vender. Essa parte aqui são aquelas garrafas de água. Tá colocando na geladeira. E aí você tem alguns modelos, ó. Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, preço 4,98. É um litro e meio. Aqui já é um kit, ó. Vem com essas três peças aqui, aí muda a cor da tampinha. Duas jarras e uma garrafa. Ó, o preço do kit, 3,98. Aqui do lado já tem uma garrafa de um litro coloridinha. Um plástico mais duro, 5,98. É aquele kit pra cozinha. Kit pra pia, na verdade, tá. Que é a lixeirinha. Pra você tá colocando o sabão. Pra você tá colocando o detergente. É um kitzinho com três peças, tá. O preço dele é 5,98. Esse eu tô vendo bastante opção de cor dele, tá. Você encontra esses com desenho, com bolinha. Mas o preço é de 5,98. Olha que interessante isso aqui, ó. É um kitzinho. Kit pastel tá escrito aqui, ó. Você coloca a massa do pastel aqui dentro. E depois só põe o recheio e só fecha ela. Já sai pronto o pastel pra fritar. Esse aqui é interessante, tá. O preço é 5,98 o kit. Aqui é o espremedor de alho. O preço unitário dele, 2,78. Em cima é o espremedor de limão, de 17 centímetros. 4,98. Aqui é o espremedor de laranja, que ele já é bem maior. 20 centímetros. 8,28. E aqui é o espremedor de batata, de 20 centímetros. O preço dele tá 8,98. Bule, cuscozeira, caçarola, tudo em alumínio, tá. Essa caçarolinha de 18 centímetros, 16,98. O bule, vou fazer tempo que eu não venha esses buleis aqui, ó. 21,48. Cuscozeira, tá. 19,48. Aqui tem a pipoqueira, também em alumínio, tá. Ela tá custando R$ 34,98. Essa parte aqui é escorredor pra louça plástico. E aí tem até bastante opção de modelo. Esse modelo que eu tô pegando na mão aqui, ele tá custando R$ 10,98. Tô vendo o branco e vermelho. Depois aqui, ó, é o outro modelo. Esse aqui é um pouquinho menor. Esse aqui tá custando R$ 12,98. E aqui embaixo, ó, tem esse outro modelo. Esse até é grande, viu. R$ 43,00 por R$ 32,00. Esse aqui também tem algumas cores. Esse, o preço dele é R$ 6,48. É um varal. Pra quem não tem espaço e mora em apartamento, isso aqui é bem útil. Esse aqui vem com 16 prendedores. O preço dele tá R$ 10,48. Depois tem esse outro. A diferença é a quantidade. Ele vem com 36 prendedores. O preço dele tá R$ 22,98. Esse varal, você vai ter de todo jeito também pra vender, ó. Ó, esse aqui é com 48 prendedores. O preço dele tá R$ 35,98. Então, você tem do menor até esses maiores aí. Aqui é prendedor, esses prendedores plásticos. Aí você tem a opção de 12 unidades. R$ 2,48. Com 24 unidades, tá R$ 4,48. 36 unidades, ó. É um outro tipo de prendedor aí. Esse aqui tá R$ 10,98. Balde, outra coisa que tem, ó. É um pedaço em balde de todo tamanho, ó. 20 litros, R$ 9,98. 15 litros, R$ 6,48. Depois tem esse aqui, que é aquele transparente, que é o bonitão lá, ó. Esse aqui de 9 litros, tá R$ 12,98. Depois aqui você tem mais balde. Esse daqui é de 12 litros, ó. Baldezinho pretinho. O preço dele tá R$ 7,28. Olha o que tem aqui, ó. Conjunto de bacia. Vem com 3 unidades esse conjuntinho de bacia. O preço dela tá R$ 12,48 com 3 unidades. Aqui é uma coisa que nunca sai de moda, tá. É o saleiro de abacaxi e o paliteiro de abacaxi. Custa R$ 2,18. Tanto um quanto o outro. Aqui você vai encontrar uns kits de churrasco. Esse mesmo vem a faca junto com a chaira junto. O preço tá R$ 11,98. Lembra que o preço que eu tô passando é preço destacado. A loja não vem de varejo, tá. Ó, outro kitzinho. Esse vem com 3 facas e uma chaira. R$ 20,68. O preço desse kit. Aqui de uma outra marca, ó. É um outro kit. Vem um garfo, a faca e a chaira. Esse daqui, o preço dele tá R$ 17,98. Olha isso aqui, ó. É porta-tempero. Tempero, cor de mentos, né. Aí você vai ter esse aqui, ó. Ele vem todo rosa, todo verde e todo branco. Vem 4 potinhos aqui nesses com suportezinho. R$ 8,98. Depois embaixo você tem um outro modelo. Também, ó. Ele tem 4 potinhos aí com suporte. R$ 6,48. Do lado tem um outro que é o mais conhecido, que é aquele redondinho lá. Também pra colocar porta-condimentos. R$ 3,98. E aqui tem esse que é o bonitão aqui, ó. Que lembra um tomate a ponta deles aí. Esse kitzinho aqui tá R$ 14,98. Ó, eu tô tentando mostrar o máximo de produtos da loja. Inclusive, falando um pouco mais rápido do que o meu normal. Porque a loja é muito grande, gente. Vai ficar muita coisa de fora, tá. Ó, eu tô aqui em outra parte da loja. Então, mais pra frente eu volto e mostro mais coisa pra vocês deles aqui. Isso aqui são canecas em porcelana. E o preço dessas canecas estão legais, tá. Ela é de 250 ml, tá R$ 7,28 o unitário dela. Tanto essa de cima, quanto essa de baixo, ó. E ela vem numa caixinha bonitinha. Isso aqui, o preço tá bom. Olha aqui que legal. Esse aqui é um copo de vidro. Vem numa caixa diferente. Resotril, relaxol, embelezol. É legal, como se fosse uma bula de remédio. Tá R$ 12,98. Aqui uma caneca de chope. Falando que é vidro e é pesado essa caneca aqui, tá. Vem duas unidades nessa caixinha. O preço tá R$ 19,98. Isso aqui é legal, tá. Se chama sepa, essa parte onde ficam as facas. É um kit que vem com cinco facas nele. Só que é todo plástico. E aí você tem algumas cores. Vermelho, preto, branco. O jogo é seis peças, contando com seco. O preço tá R$ 39,98. Aqui é táubra pra carne. 16 por 35 o tamanho dela, R$ 6,98. Você encontra a dela maior. E encontra aqui, essa colher de madeira de 30 centímetros. Tá R$ 2,78. E o legal dessa aqui, ó. Pra você que vai vender no comércio. Vem embalada, código de barra, com a descrição do produto. Isso hoje em dia é importante, tá. E aí você tem alguns tamanhos dela. Vaso, plástico, muita opção também. Isso aqui é uma coisa que daria pra fazer um vídeo só de vaso. E aí você tem desses menores aqui, ó. Esse de dois litros tá R$ 13,14. Esse de quatro litros e setecentos tá R$ 5,48. Esse de oito litros tá R$ 8,28. E esse bem grandão de vinte e seis litros tá R$ 23,48. Eu tô mostrando esses de cima, mas embaixo, ó. Tem jardineira. Lembrando que é plástico isso, tá. A jardineira tá R$ 24,98. Essa grande de dezessete litros. Essa menorzinha aqui, ó. De seis litros e meio tá R$ 8,88. Caixa organizadora é outra coisa também que tem bastante coisa aqui, ó. Essa caixa aqui de sete litros, ela tá R$ 6,98. Depois você tem a opção, ó. De tamanho, que embaixo tem as menores. E em cima você tem as maiores pra vender aí. Aquele rodo pra pia. E aí você tem tamanhos diferentes, tá. Esse aqui é de três e meio centímetros, R$ 2,78. É todo plástico esse aqui. Tá com a borrachinha na ponta. Esse outro aqui, que é de dezesseis centímetros, que é um pouco maior. Ele tá custando R$ 3,80. E aqui tem esse, que é aquele de alumínio, ó. Ele é todo plástico com a base dele em alumínio. Esse aqui já custa R$ 5,48. Essa parte aqui da loja é a parte de tigelas plásticas. Tigelas... É tipo um acrílico, tá. E aí você tem bastante opção de cor dessas tigelas aí, ó. Essa aqui, ó, tigela funda de 20 centímetros, R$ 7,98. Depois você tem uma outra aqui, ó. De 22 centímetros e meio, tá. R$ 5,28. Depois você tem um prato. Que esse é o prato fundo. É R$ 4,98 unitário. Mas você vê que ele é... É um acrílico. É um material muito bom isso aqui, ó. E depois você tem esse, que é o prato raso. De 27 centímetros. O preço dele é R$ 5,48. Então, se você quiser fazer um conjuntinho, você vai encontrar desde a tigelinha, tá R$ 3,98, até essas tigelas fundas aí. E algumas opções de cores também. Esses copos, squeezers, garrafinha, tem muita coisa. Esse daqui, ó, é de 450 ml, ó. Do Mickey. O preço é R$ 3,98. E aí você tem do Mickey, da Minnie, das princesas. O preço é igual, R$ 3,98. Esse de 450 ml. E aqui do lado você tem esse outro, que é de 250 ml. E o preço dele é R$ 3,58. Você vai ter alguns personagens também desse pra vender. Mas, ó, essa parte aqui de garrafas e squeezer é muita coisa. Ó, essa aqui já é uma... É um squeezer, aquele de alumínio. Ele tá R$ 11,98. Esse que vem com desenho de personagem. E o liso, que é esse daqui, ó. Tá R$ 9,98 o unitário dele. Esse pedaço aqui são porta-sabonetes. E tem bastante opção de marca e modelo. Esse que tá aqui, ó. De 360 ml. Esse é plástico, tá? R$ 5,58. E em cima você vai ter o porta-escova. Pra você tá guardando a escova em pézinho aqui. O preço unitário dele tá R$ 5,48 também. Essa parte aqui, ó. E é um pedaço grande, né? Não é pequeno não. São as lixeiras. Aí você vai ter lixeira de todo tamanho pra vender. Essa mesma aqui, ó. É de 5 litros. O preço dela, R$ 10,48. Esse modelo aí. Coisa aqui do lado, ó. Olha só como tá bonita. É plástico isso aqui. Mas tá muito bem feito isso, ó. Essa daqui tá R$ 29,98. Diferente essa. São esses... Porta-filtro pra café. E aí você tem algumas opções aí. Esse daqui, ele vem com esse adaptador. É um conjunto, ó. Você coloca o café direto aqui. Depois é um... Tipo um tecido você pode tá lavando. Esse aqui tá R$ 9,98. Esse aqui é um outro conjuntinho. Outro kitzinho também. R$ 4,48. E esse aqui é só o porta-filtro. O preço dele é R$ 3,48. Então você tem opção de marca e de tamanhos aí pra vender. E aqui você vai encontrar o coador pra café de tecido. E aí o pacote vem com 12 unidades. Esse daqui custa R$ 49,98 a dúzia dele. Tá? O cabinho dele é de madeira. Você tem esse pequeno e tem os maiores também pra vender. A distribuidora, eles têm toda uma parte aqui de decoração. Isso eu vou deixar mais pra frente pra tá vindo aqui fazer um vídeo só dessa parte pra vocês aí. Eu vou ficando por aqui. Ficou muita coisa de fora do vídeo. É uma loja gigantesca aqui no Paris. Mais pra frente eu volto. Essa parte de brinquedos aqui, ó. É muito grande deles. Espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês quando vocês vierem aqui pro Paris. Atrás desse tipo de produto. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau.